A adaptação cinematográfica dos jogos, Five Nights at Freddy's, o pesadelo sem fim, promete levar aos cinemas toda a tensão e o suspense que tornaram os jogos tão populares. O filme vai trazer um clima assustador e os elementos típicos dos jogos, como a ambientação e o visual bastante fiel dos fofos animatronicos que estarão prontos para aterrorizar a vida do segurança que vai trabalhar no local. Então bora pro vídeo! Mas antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos, e também deixe o seu like. Na trama, Mike Schmidt, que interpretado por Joshua Cherson, um guarda de segurança na pior, decide arranjar emprego em uma pizzaria local. Porém, após fazer uma descoberta terrível sobre os animatronicos, Mike é forçado a sobreviver e encarar seu passado. Na primeira noite, ele percebe que algo sinistro está acontecendo no local. As criaturas animatronicas, que antes eram apenas personagens inofensivos dos jogos, ganham vida e se tornam ameaças reais. O protagonista precisa usar sua astúcia e coragem para sobreviver às cinco noites e desvendar os segredos sombrios por trás da petiçaria assombrada. Mike descobre que o Fred Fazbear era rodeado por ursos robotizados e pra lá de animados que entretinham os jovens. Mas durante a noite, eles se tornavam verdadeiros assassinos. Indo mais a fundo no histórico do lugar, a gente aponta que crianças da região começaram a desaparecer e nunca foram encontradas. A resposta para isso, os animatronicos queriam que todas fossem iguais a eles. Agora, Schmidt precisará encontrar um meio para detê-los antes que seja tarde demais e encerrar o passado. Em relação aos jogos, o primeiro lançamento foi em 2014, virando uma febre nas redes sociais devido às gamêplas e reacts mostrando os sustos dos jogadores, se tornando assim um sucesso de crítica e vendas. O Mondo estreia nos cinemas no dia 26 de outubro de 2023 nos cinemas. O que achou do trailer de Five Nights at Freddy's? Comenta aí embaixo e fique ligado aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Se inscreva e ative o sininho. E deixe o seu like. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho